Oi Manuela Dávila, tudo bem? Você provavelmente já me conhece, meu nome é Renata Barreto. Ontem, infelizmente, chegou ao meu conhecimento um vídeo que você fez sobre os mitos do comunismo, mitos do comunismo, e infelizmente, como eu não posso desvê-lo, eu sou obrigada a refutá-lo, porque foram tantas besteiras que você falou nesse vídeo que quase ganhou o prêmio de estupidez de 2016. E olha que em 2016 teve muita gente falando besteira. Eu fiquei tão impressionada com a sua cara de pau, a falta de vergonha na cara que você tem, de usar tanta desinformação e fazer seus eleitores e seus seguidores idiotas, que eu não me contive e resolvi fazer esse vídeo hoje para refutar todas as coisas que você fala. Na verdade, não é muito difícil refutar o que você fala, basta uma simples pesquisa. Coisa que você fala para as pessoas fazerem no seu vídeo, manda as pessoas estudarem o velho argumento, a velha falácia da esquerda, manda estudar e você mesma não faz isso. Mas então eu resolvi eu mesma fazer, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você fala, que eu acho que é o ápice da besteira do seu vídeo, se trata de iPhones. E você fala que nós deveríamos dar graças ao comunismo, nós deveríamos agradecer ao comunismo pelo desenvolvimento de tecnologias de telefones celulares que resultaram no iPhone. Cara, você fala no seu vídeo que as pessoas estão tomando alucinógenos. Qual tipo de chá de cogumelo que você tomou para falar esse tipo de coisa? Basta uma pesquisa rápida que você vai ver que isso é mentira. Bom, para a gente falar de desenvolvimento de tecnologias para celulares, a gente tem que ir mais bem para trás, em 1888, quando um físico alemão, Hertz, desenvolveu pela primeira vez códigos sonoros pelo ar, que foi responsável por radiotransmissores e pela primeira ligação intercontinental em 1914. Depois disso, muitas coisas aconteceram, primeira guerra, segunda guerra, as guerras foram muito ruins para a humanidade, mas foram muito importantes no desenvolvimento de tecnologias e de desenvolvimento de muitas coisas, não só na telefonia. Enfim, depois de tudo isso acontecer, lá em 1947, um laboratório chamado Bell Labs, nos Estados Unidos, em Missouri, desenvolveu o primeiro sistema telefônico de alta capacidade interligado por diversas antenas, sendo que cada antena era identificada como uma célula, por isso o nome telefone celular. Em 1956, a Ericsson, que é uma empresa sueca, capitalista, obviamente, e que existe até hoje por causa do capitalismo, ela desenvolveu o seu primeiro celular. Existiu realmente uma tecnologia desenvolvida na União Soviética com um engenheiro russo em 1958, mas existiam focos diferentes em várias partes do mundo a respeito de tecnologia de telefonia sem fio. Não foi só na União Soviética e não foi por causa da União Soviética que hoje a gente conhece os celulares. Em 1973, a Motorola desenvolveu o celular que mais parecido com o que a gente tem hoje, que é realmente portátil. Os outros celulares, inclusive o da União Soviética, você só conseguia carregar no carro porque ele era muito pesado, então essa era a tecnologia portátil. E você nunca se perguntou por que será que mesmo a União Soviética tendo sido uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologia de telefonia móvel, não existe uma empresa sequer que hoje é uma grande fabricante, uma grande produtora de telefone, como a Apple? Você nunca se perguntou isso? Por que será? Porque na União Soviética você simplesmente não era estimulado a desenvolver essas tecnologias se o Estado achasse que não era necessário, que não era importante, e como não foi. Inclusive, na União Soviética seria muito perigoso você desenvolver um sistema de telefonia móvel que as pessoas pudessem se comunicar mais facilmente, porque, afinal de contas, o propósito deles era censurar qualquer tipo de pensamento diferente da União Soviética. Então, obviamente que isso não poderia dar certo. Então, falar que o iPhone ainda foi... a gente deveria dar graças aos comunistas pelo iPhone é um disparate sem tamanho. Inclusive, muitos comunistas falam, ah, onde é que está escrito no livro do Karl Marx que eu não posso ter iPhone? Ora, no primeiro capítulo do Capital está escrito sobre... ele fala sobre o fetiche da mercadoria, que a mercadoria normalmente tem um preço muito elevado em relação ao que deveria ser o preço real, porque é para manter o status da burguesia, que é um valor que transcende a realidade e que a mercadoria, principalmente em larga escala, coisa que ele abominava, era uma coisa de burguesa. Então, se você realmente segue o comunismo e segue os ensinamentos do Marx, você deveria não ter iPhone. Mas o que esperar de uma pessoa que se diz comunista e vai fazer enxovalda do seu bebê nos Estados Unidos? Vai passar férias nos Estados Unidos, né? O paraíso capitalista. Realmente, hipocrisia é uma coisa que você faz muito bem. Bom, depois você fala do Jorge Amado, que o Jorge Amado, ele era comunista e que a gente deveria, se você gosta do Jorge Amado, você não deveria abominar o comunismo. Bom, primeiro que por que alguém que faz um livro, uma música ou qualquer tipo de arte, necessariamente se eu gosto do que ele faz, eu preciso concordar com a ideologia política dele? É óbvio que não. E, em segundo lugar, o próprio Jorge Amado se desiludiu com o comunismo e largou isso depois de um tempo, deu várias entrevistas a respeito disso, coisa que você não foi pesquisar. Como você diz no seu vídeo, você não foi dar uma estudadinha, né, Manuela? Aí você fala do Nelson Mandela, que o Nelson Mandela tem uma foto com o Fidel e que o Mandela foi um cara que foi muito bom para a África do Sul, que ele foi contra o racismo e que ele foi preso e fez um deboche lá com as pessoas que dizem que racismo não existe. É lógico que o racismo existe, mas você sabia que o Mandela foi responsável pela morte de diversos negros? Ele era um homem extremamente violento, ele fez parte de uma organização terrorista chamada Congresso Nacional da África. Ele foi do Partido Comunista da África do Sul. Entre 1980 e 1994, milhares de civis inocentes foram mortos a mando do Mandela, autorizados pelo Mandela. E ele, inclusive, fala disso no livro, na autobiografia dele. Ele confessa que ele foi mandante dessas mortes. A mulher do Mandela já falou publicamente que os métodos que eles encontraram para matar esses civis eram o que ia libertar o povo, ia libertar a África do Sul. Sabe aquela cena do Capitão Nascimento no Tropa de Elite? Aliás, não é o Capitão Nascimento que faz essa cena, mas, enfim, aparece no Tropa de Elite o que eles chamam de micro-ondas, que você coloca a pessoa entre vários pneus e taca fogo. Eles faziam isso já na África do Sul para matar esses civis e eles chamavam isso de necklace. E a mulher do Mandela achava isso bacana, achava isso legal. Depois que o Mandela acendeu a presidência, o índice de criminalidade na África do Sul cresceu muito. Muitas pessoas que poderiam ser produtivas e poderiam ser úteis à África do Sul em empreender e inovar foram embora. Enfim, o Mandela não é isso que as pessoas falam. E por que será que a mídia trata ele ou trata o Fidel como bonzinhos, como bacanas e não contam toda a história? Como diria o seu próprio e querido Marx, o primeiro campo de batalha é a reescrita da história. Então, para você enganar esse monte de pessoa que você gosta de enganar, você tem que reescrever a história. E a mídia é ótima de fazer esse tipo de coisa. Bom, depois disso, você fala sobre a expressão de que comunistas comem criancinhas, né? Fazendo um novo, fazendo um deboche ainda, dizendo que, na verdade, crianças, no comunismo, crianças comem. Eu acho que você realmente não estudou nada. Você não fez uma mínima pesquisa no Google para saber que essa expressão de comunistas comem criancinhas, ela nasceu porque existiram vários focos de fome na União Soviética. O mais drástico na Ucrânia, entre 1932 e 1933, conhecido como Holodomor. E lá, por conta das políticas do Stalin, que simplesmente matou milhares e milhares de pessoas de fome, as pessoas tinham que comer rã, rato, grama ou qualquer coisa que estivesse na frente. Inclusive, começaram a praticar calibalismo, comendo seus próprios filhos. Então, isso existiu sim na Ucrânia, está registrado na história. Não sou eu que estou inventando, não é um delírio que nem é o seu vídeo, entendeu? É uma coisa que realmente existiu e você ignora isso. E aí você fala que nos países comunistas as crianças comem, citando a taxa de 0% de desnutrição em Cuba. Só que você não leva em consideração que, primeiro, os dados de Cuba são extremamente duvidosos. Mas mesmo que a gente for levar em consideração os dados e dizer que isso realmente está certo, Cuba é um dos países mais miseráveis da América Latina, que sofre muito com a pobreza. E você fala de Cuba e se esquece da Venezuela, a partir do qual o seu partido, aliás, o país o qual o seu partido apoiou a ascensão do Hugo Chávez, apoiou a ascensão de Maduro. E não só na época que eles entraram no poder, mas até hoje, em junho agora de 2006, o PCdoB fez uma nota apoiando o Maduro e apoiando a soberania da Venezuela. Vocês ignoram completamente o sofrimento de milhares de pessoas que estão passando fome. 87% da população na Venezuela não come direito, tem que escolher entre café da manhã, almoço, jantar, isso quando dá para escolher. Muitos deles estão vindo para o Brasil, nos estados que fazem fronteira com a Venezuela, atrás de comida, atrás de emprego, atrás de qualquer coisa. E você convenientemente esquece disso. Então você vai me dizer que nos países comunistas ou socialistas as crianças comem? É uma grande mentira e você deve saber disso. Isso é só falta de vergonha na cara mesmo, né? Aí você fala que o Haiti e o México são países capitalistas e que as pessoas não enxergam isso. O capitalismo não é perfeito, ele tem diversos problemas, mas não é assim que a gente consegue consertar, né? Não é com o socialismo e muito menos com o comunismo que a gente consegue consertar esses problemas. E para onde que fogem as pessoas no México e no Haiti que estão com problemas e querem buscar alguma nova oportunidade? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, para o lugar onde vocês falam tão mal e onde você vai para as suas férias, né? De novo, falando disso, que acho que a gente tem que deixar isso bem claro, que em vez de você ir para Cuba, você vai para os Estados Unidos, né? Em vez de ir para a Venezuela, você vai para os Estados Unidos. É óbvio, né? Ninguém quer ir lá ficar passando fome nem necessidade porque nem papel higiênico, nem pasta de dente. Você vai encontrar. Aí você fala que a Cuba tem saúde e educação de ponta. Aonde, Manuela? De novo, usando os dados duvidosos de Cuba para dizer que lá é legal. Você já foi para lá? Você já viu como é que funciona? Você já viu alguns vídeos vinculados na internet do sistema de saúde de Cuba que é horrível, que as pessoas ficam esperando por horas nos hospitais e nos lugares. Não tem luva para os médicos, não tem remédio, não tem nada. É um sistema horrível. Ah, mas a OMS diz que é bom. É lógico, a OMS leva em consideração o que Cuba disse para eles. Então, é claro que vai ser bom. E educação? Não tem analfabetismo, mas as pessoas lá só podem ler aquilo que o governo deixa elas lerem. Você acha que isso é legal? Você acha que isso é bacana? Você coloca uma blusinha escrito gentileza gera gentileza e você se esquece do mais humanitário dos direitos, que é de ir e vir? Sabe, Manuela? Realmente, eu fico indignada com pessoas como você. Você fala que as pessoas falam muita besteira na internet, que as pessoas fazem feio falando besteira na internet e você própria não se dá conta do quão ridículo foi esse vídeo, de quanta desinformação você propaga e de quanta falta de vergonha na cara, falta de caráter mesmo você tem. Oi, Manuela Dávila, tudo bem? Você provavelmente já me conhece. Meu nome é Renata Barreto. Ontem, infelizmente, chegou ao meu conhecimento um vídeo que você fez sobre os mitos do comunismo. Mitos do comunismo. E, infelizmente, como eu não posso desvê-lo, eu sou obrigada a refutá-lo, porque foram tantas besteiras que você falou nesse vídeo que quase ganhou o prêmio de estupidez de 2016. E olha que em 2016 teve muita gente falando besteira. Eu fiquei tão impressionada com a sua cara de pau, a falta de vergonha na cara que você tem, de usar tanta desinformação e fazer seus eleitores e seus seguidores de idiotas, que eu não me contive e resolvi fazer esse vídeo hoje para refutar todas as coisas que você fala. Na verdade, não é muito difícil refutar o que você fala, basta uma simples pesquisa. Coisa que você fala para as pessoas fazerem no seu vídeo, manda as pessoas estudarem. O velho argumento, a velha falácia da esquerda, manda estudar e você mesma não faz isso. Mas, então, eu resolvi eu mesma fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa que você fala, que eu acho que é o ápice da besteira do seu vídeo, se trata de iPhones. E você fala que nós deveríamos dar graças ao comunismo, nós deveríamos agradecer ao comunismo pelo desenvolvimento de tecnologias de telefones celulares que resultaram no iPhone. Cara, você fala no seu vídeo que as pessoas estão tomando alucinógenos. Qual tipo de chá de cogumelo que você tomou para falar esse tipo de coisa? Basta uma pesquisa rápida que você vai ver que isso é mentira. Bom, para a gente falar de desenvolvimento de tecnologias para celulares, a gente tem que ir mais bem para trás. Em 1888, quando um físico alemão, Hertz, desenvolveu pela primeira vez códigos sonoros pelo ar, que foi responsável por radiotransmissores e pela primeira ligação intercontinental em 1914. Depois disso, muitas coisas aconteceram, Primeira Guerra, Segunda Guerra. As guerras foram muito ruins para a humanidade, mas foram muito importantes no desenvolvimento de tecnologias e de desenvolvimento de muitas coisas, não só na telefonia. Enfim, depois de tudo isso acontecer, lá em 1947, um laboratório chamado Bell Labs, nos Estados Unidos e Missouri, desenvolveu o primeiro sistema telefônico de alta capacidade interligado por diversas antenas, sendo que cada antena era identificada como uma célula. Por isso, o nome telefone celular. Em 1956, a Ericsson, que é uma empresa sueca, capitalista, obviamente, e que existe até hoje por causa do capitalismo, ela desenvolveu o seu primeiro celular. Existiu realmente uma tecnologia desenvolvida na União Soviética, com um engenheiro russo, em 1958. Mas existiam focos diferentes em várias partes do mundo a respeito de tecnologia de telefonia sem fio. Não foi só na União Soviética, e não foi por causa da União Soviética que hoje a gente conhece os celulares. Em 1973, a Motorola desenvolveu o celular que é mais parecido com o que a gente tem hoje, que é realmente portátil. Os outros celulares, inclusive o da União Soviética, você só conseguia carregar no carro porque ele era muito pesado, então essa era a tecnologia portátil. E você nunca se perguntou por que será que mesmo a União Soviética tendo sido uma das pioneiras no desenvolvimento de tecnologia de telefonia móvel, não existe uma empresa sequer que hoje é uma grande fabricante, uma grande produtora de telefone, como a Apple? Você nunca se perguntou isso? Por que será? Porque na União Soviética você simplesmente não era estimulado a desenvolver essas tecnologias se o Estado achasse que não era necessário, que não era importante, e como não foi. Inclusive, na União Soviética seria muito perigoso você desenvolver um sistema de telefonia móvel que as pessoas pudessem se comunicar mais facilmente, porque afinal de contas o propósito deles era censurar qualquer tipo de pensamento diferente da União Soviética. Então, obviamente que isso não poderia dar certo. Então, falar que o iPhone ainda foi, a gente deveria dar graças aos comunistas pelo iPhone, é um disparate sem tamanho. Inclusive, muitos comunistas das políticas do Stalin, que simplesmente matou milhares e milhares de pessoas de fome, as pessoas tinham que comer rã, rato, grama ou qualquer coisa que estivesse na frente. Inclusive, começaram a praticar canibalismo, comendo seus próprios filhos. Então, isso existiu sim na Ucrânia, está registrado na história, não sou eu que estou inventando, não é um delírio que nem é o seu vídeo, entendeu? É uma coisa que realmente existiu e você ignora isso. E aí você fala que nos países comunistas as crianças comem, citando a taxa de 0% de desnutrição em Cuba. Só que você não leva em consideração que, primeiro, os dados de Cuba são extremamente duvidosos, mas mesmo que a gente for levar em consideração os dados e dizer que isso realmente está certo. Cuba é um dos países mais miseráveis da América Latina, que sofre muito com a pobreza. E você fala de Cuba e se esquece da Venezuela, a partir do qual o seu partido, aliás, o país do qual o seu partido apoiou a ascensão de Hugo Chávez, apoiou a ascensão de Maduro, e não só na época que eles entraram no poder, mas até hoje, em junho agora de 2006, o PCdoB fez uma nota apoiando o Maduro e apoiando a soberania da Venezuela, vocês ignoram completamente o sofrimento de milhares de pessoas que estão passando fome. 87% da população na Venezuela não come direito, tem que escolher entre café da manhã, almoço, jantar, isso quando dá para escolher. Muitos deles estão vindo para o Brasil, nos estados que fazem fronteira com a Venezuela, atrás de comida, atrás de emprego, atrás de qualquer coisa, e você convenientemente esquece disso. Então você vai me dizer que nos países comunistas ou socialistas as crianças comem? É uma grande mentira e você deve saber disso, isso é só falta de vergonha na cara mesmo, né? Aí você fala que o Haiti e o México são países capitalistas, e que as pessoas não enxergam isso. O capitalismo não é perfeito, ele tem diversos problemas, mas não é assim que a gente consegue consertar, né? Não é com o socialismo e muito menos com o comunismo que a gente consegue consertar esses problemas. E para onde que for? Milhares de civis inocentes foram mortos a mando do Mandela, ou autorizados pelo Mandela, e ele inclusive fala disso no livro, na autobiografia dele, ele confessa que ele foi mandante dessas mortes. A mulher do Mandela já falou publicamente, né, que os métodos que eles encontraram para matar esses civis eram o que ia libertar o povo, né, ia libertar a África do Sul. Sabe aquela cena do Capitão Nascimento no Tropa de Elite? Aliás, não é o Capitão Nascimento que faz essa cena, mas enfim, aparece no Tropa de Elite, que eles chamam de micro-ondas, né, que você coloca a pessoa entre vários pneus e taca fogo. Eles faziam isso já na África do Sul para matar esses civis, e eles chamavam isso de necklace. E a mulher do Mandela achava isso bacana, achava isso legal. Depois que o Mandela acendeu a presidência, o índice de criminalidade na África do Sul cresceu muito, muitas pessoas que poderiam ser produtivas e poderiam ser úteis na África do Sul em empreender e inovar foram embora. Enfim, o Mandela não é isso que as pessoas falam. E por que será que a mídia trata ele ou trata o Fidel como bonzinhos, como bacanas e não contam toda a história? Como diria o seu próprio e querido Marx, o primeiro campo de batalha é a reescrita da história. Então, para você enganar esse monte de pessoa que você gosta de enganar, você tem que reescrever a história. E a mídia é ótima de fazer esse tipo de coisa. Bom, depois disso, você fala sobre a expressão de que comunistas comem criancinhas, fazendo um novo, fazendo um deboche ainda, dizendo que, na verdade, no comunismo, crianças comem. Eu acho que você realmente não estudou nada, você não fez uma mínima pesquisa no Google para saber que essa expressão de comunistas comem criancinhas, ela nasceu porque existiram vários focos de fome na União Soviética, o mais drástico na Ucrânia, entre 1932 e 1933, conhecido como Holodomor. E lá, por conta, falam lá, onde é que está escrito no livro do Karl Marx que eu não posso ter iPhone? Ora, no primeiro capítulo do Capital, ele fala sobre o fetiche da mercadoria, que a mercadoria, ela normalmente tem um preço muito elevado em relação ao que deveria ser o preço real, porque é para manter o status da burguesia, né, que é um valor que transcende a realidade e que a mercadoria, principalmente em larga escala, coisa que ele abominava, era uma coisa de burguesa. Então, se você realmente segue o comunismo e segue os ensinamentos do Marx, você deveria não ter iPhone. Mas o que esperar de uma pessoa que se diz comunista e vai fazer enxovalda do seu bebê nos Estados Unidos, vai passar férias nos Estados Unidos, né, o paraíso capitalista? Realmente, hipocrisia é uma coisa que você faz muito bem. Bom, depois você fala do Jorge Amado, que o Jorge Amado, ele era comunista e que a gente deveria, se você gosta do Jorge Amado, você não deveria abominar o comunismo. Bom, primeiro, por que alguém que faz um livro, uma música ou qualquer tipo de arte, necessariamente, se eu gosto do que ele faz, eu preciso concordar com a ideologia política dele? É óbvio que não. E, em segundo lugar, o próprio Jorge Amado se desiludiu com o comunismo e largou isso depois de um tempo, deu várias entrevistas a respeito disso, coisa que você não foi pesquisar. Como você diz no seu vídeo, você não foi dar uma estudadinha, né, Manuela? Aí você fala do Nelson Mandela, que o Nelson Mandela tem uma foto com o Fidel e que o Mandela foi um cara que foi muito bom para a África do Sul, que ele foi contra o racismo e que ele foi preso e fez um deboche lá com as pessoas que dizem que racismo não existe. É lógico que o racismo existe, mas você sabia que o Mandela foi responsável pela morte de diversos negros? Ele era um homem extremamente violento, ele fez parte de uma organização terrorista chamada Congresso Nacional da África. Ele foi do Partido Comunista da África do Sul, entre 1980 e 1994, e quatro.